Entrando no Templo de Anoush Selecione o seu herói Não vou continuar criando no dia não Corsa, que escroto Você vai de main no ataque, Yogi? Nunca deixe de lutar pelo que você acredita Raiar, preciso dizer que você está muito bem O tempo foi gentil com você E você está mais charmosa do que você Mano, nem Iona é um sucesso Vai de game jogo O ataque começa em 30 segundos Vamos mostrar para eles como se faz Vamos tentar vencer sem matar ninguém Eu vou ver o que aparece na jogada No final A medalha que vai aparecer Não vou não Vamos ver a medalha que vai aparecer É isso É isso? Vem vindo Estão pegando algum objetivo Vem aqui Vem aqui Vem? Vem aqui 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 Falei O reggiboo é muito fácil Não, eu vou pegar, eu matei dois, né? Ponto ação, dois a zero, mudando de lado. Selecione o seu herói. Não, eu acho que não tenho frente a ela, eu vou pegar. O que é isso? Eu não sei o que é isso Não Acho que não tem pra ninguém É isso aí? É isso aí É isso aí Os adversários atacarão em 30 segundos. O Guiharichi vai roubar, o Guiharichi é traidor. Vamos provar nosso valor em batalha! Mano, é que a minha... Mano, eu vou matar... Cinco, quatro, três, dois, um. Os adversários estão atacando. Oi? Ola! 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 Olá Olá Eles estão tomando o objetivo Vamos concentrar as defendas Isso vai doer por um tempinho Encontrei o inimigo Podem vir Obrigado Você não sabe de nada Obrigado Obrigado Você está energizado Vá para o combate Abre o fogo Abre o fogo Abre o fogo Foi só uma caminhão Você vai ficar bem Faltam 60 segundos Estou em chamas Fala 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 Aplausos Será que vai ser minha? Ponto ação final 2 a 0 Não, perdi meu posse Joga a vida da partida Alguém tem que ensinar a vocês como se faz Ah Mano, a melhor parte que eu conheço foi mexendo Chegando em filhinha Mano, foi muito bom Foi muito bom